Olá, seja bem-vindo a mais um Jornal Maringá. Esse jornal é uma produção dos acadêmicos do quinto semestre de jornalismo da Faculdade Maringá. Informação Credibilidade Isenção Está no ar o Jornal Maringá. Você já ouviu falar em dor crônica? Existe um método alternativo e eficaz no tratamento deste problema. Cerca de um terço da população apresentará algum tipo de dor crônica durante a vida. À medida que vivemos mais, cresce o número de pessoas com dores na coluna, articulações, doenças reumáticas e outros problemas que podem causar este tipo de dor. A dor crônica é uma realidade de muitos brasileiros. A terapia comportamental cognitiva é um agente que auxilia no tratamento desta patologia. Charlene Piovesan é terapeuta e sofre de dor crônica. Ela fala sobre o tratamento. As pessoas que sofrem com a dor crônica têm uma dificuldade muitas vezes em entender que o tratamento psicológico vem ajudar ao controle dessa dor. Então, o que acontece? As pessoas procuram o serviço de psicologia para ter um entendimento melhor como lidar com a questão emocional e a dor. De acordo com o princípio da terapia cognitiva, não é uma situação que determina as emoções de uma pessoa, mas sim suas interpretações a respeito desta situação. A dor debilita muito a pessoa do ponto de vista emocional, ou seja, um processo de dor constante, sem parar, vai chegar a um ponto que o ser humano muitas vezes não consegue dominar a perspectiva emocional. Então, ele acaba se entristecendo, ou desenvolvendo um quadro de depressão, ou ficando ansioso, ou no popular, emocionalmente abalado. Então, a psicologia vem exatamente para tentar fazer com que a pessoa lide melhor com esse processo da dor. A fibromialgia é uma doença que pode ser tratada com esse tipo de terapia. Alguns grupos têm maior tendência a desenvolver a patologia. A fibromialgia é uma síndrome que se manifesta com dores no corpo todo, principalmente na musculatura. Estima-se que pelo menos 5% dos pacientes que vão ao consultório médico possuem essa doença. Enquanto nos consultórios especializados em reumatologia, o número fica em torno de 10 a 15%. E de 10 portadores da síndrome, 9 são mulheres. A gente fala mais da fibromialgia porque é uma doença que tem aparecido em muitas mulheres, com uma frequência muito grande. Pode acometer homem e mulher, mas na maioria das vezes em mulheres. E que, através da fala do outro, você passa a identificar o seu problema e, consequentemente, você passa a lidar melhor com ele. Mas ela alerta. Para que o tratamento tenha efeito, é necessário unir outros fatores. É um trabalho que a gente fala multidisciplinar. A psicologia é mais uma forma de ajudar nesse processo. Mas, dependendo do caso, a pessoa tem que usar o tratamento da fisioterapia, nutricionista, a medicação. É muito importante a medicação nessa hora, principalmente para controlar, bloquear, fazer analgesia da dor. Então, a somatória de todos esses braços faz com que, no final, o indivíduo consiga lidar melhor com esse quadro, a médio e longo prazo. Se você sofre desse problema, pergunte ao seu médico sobre o tratamento. Existem dois tipos de aborto. O espontâneo, que não é considerado crime, e o induzido, que é crime e divide opiniões. Quando o assunto é vidas em jogo, sempre gera polêmica. O aborto já esteve inúmeras vezes no centro das discussões. No Brasil, o aborto é crime. A pena varia entre 1 a 3 anos de prisão. Segundo a estatística do Senado Federal, entre 1 milhão e 1 milhão e meio de mulheres por ano cometem aborto. O assunto divide opiniões. Essa advogada afirma que todos têm um direito amplo à vida. E, por isso, descarta a possibilidade de o aborto ser tido como algo natural. E eu acredito, e inclusive os estudos dizem que o feto, ele é um ser com vida já, e por ter esta vida, ele não é um prolongamento da mulher. Já a doutora em psicologia, Roberta, acredita que a mulher é dona do próprio corpo e, por isso, deve ter direito a decidir pelo aborto. Sou a favor da descriminalização do aborto, com base praticamente no mesmo argumento, que é a vida, esse direito fundamental à vida, sendo que a vida em questão é também a vida da mulher. Não somente a vida desse feto, que, querendo ou não, é ainda uma vida que está sendo gestada, quase que num sentido abstrato. A prevenção de gravidez é algo antigo. Os métodos contraceptivos estão cada vez mais modernos e acessíveis à população, inclusive de graça pela rede pública de saúde. Mesmo assim, tem gente que não se cuida e prefere o aborto, o que, segundo especialistas, é um atentado à vida. As pessoas, elas não se preocupam no momento, elas não têm essa cultura de se preocupar em se prevenir. Então, se a pessoa mais carente, ela não tem ainda essa cultura de usar o contraceptivo de uma forma correta, de uma forma eficaz, de uma forma prudente, se legalizar o aborto, o que vai acontecer é o seguinte, o aborto vai virar um método contraceptivo. Então, assim, ah, eu vou fazer sexo e se eu engravidar, depois eu tiro, eu aborto, porque agora o aborto, o SUS oferece o aborto. Então, eu vejo que vai haver uma banalização da vida. A gente está falando num direito universal que a mulher tem sobre o próprio corpo. E não é só liberdade, é dignidade em relação ao próprio corpo. Porque eu posso ter um filho indesejado e eu posso projetar nele a culpa e a minha infelicidade o resto da vida. Procure uma unidade básica de saúde próxima à sua casa e previna-se. Um novo tipo de comércio está tomando conta das ruas de Maringá. São as tabacarias especializadas em narguile. Confira um pouco mais na reportagem de Lorena Betiati. O narguile definitivamente está na moda e caiu no gosto do brasileiro. Também conhecido como cachimbo d'água, o narguile teve sua origem na Índia e atualmente é usado por mais de 100 milhões de pessoas em todo o planeta. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, somente em nosso país, pelo menos 212 mil pessoas fumam narguile. A moda do narguile se reflete também no comércio. Atualmente, em Maringá, existem cerca de 63 tabacarias. Destas, 20 foram abertas somente no ano passado, o que demonstra o aumento do ramo no município. Está crescendo muito o público feminino, bastante universitário, tem bastante jovem, só que acabou começando a abranger bastante pessoas mais velhas também. Então, tem bastante pai e mãe que vinham só para comprar essência e começou a se interessar e começou a adquirir narguile para eles mesmo, comprou para o filho, comprou um para eles. E a gente começou a ter bastante cliente, um pouco mais velho também. E para quem pensa que o narguile está ligado somente ao simples ato de fumar, se engana. Ele também tem seu valor cultural. E a hora que você está fumando narguile, a maioria das pessoas deixa o celular no bolso. Porque antigamente não tinha celular e as pessoas ficavam conversando mais. E hoje é o que acontece. Quando a gente está fumando narguile, a pessoa deixa o celular no bolso e a gente fica conversando. E tabacaria e Maringá hoje virou febre, né? E tem quase igual a farmácia ou até mais, se duvidar. E é isso aí. Quem quiser conhecer mais sobre o narguile, pode vir conferir com a gente aqui, que a gente está para tirar as dúvidas também. Em virtude do rápido sucesso e da grande rentabilidade, diversos investidores estão interessados em expandir o segmento na cidade. E você, quer se preparar mais para as Olimpíadas de Matemática? A Universidade Estadual de Maringá pode te ajudar. É isso mesmo, Isabela. O Departamento de Matemática da UEM está oferecendo aulas gratuitas em preparação para as Olimpíadas de Matemática que devem acontecer este ano. Podem se inscrever professores dos colégios de Maringá e região e alunos que estão matriculados no ensino médio ou fundamental. As inscrições podem ser realizadas no site do projeto. É com vocês aí no estúdio. As aulas de nível de Iniciação e Consolidação são aos sábados, das 8h ao meio-dia, e as de aprofundamento acontecem nas sextas, das 14h às 18h. Não dá para ficar de fora desta. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre o Universo Geek Japonês. A Universidade Estadual de Maringá pode te ajudar. Que Maringá possui um elo grande com o Japão, todos nós já sabíamos. Mas a cultura geek japonesa está bem mais presente do que você imagina. Conversamos com o dono da maior loja especializada em mangás de Maringá. A reportagem você acompanha agora. Há mais de 100 anos, os japoneses migraram para Maringá. A maioria veio para as terras tupiniquins no final do século XIX. Junto consigo, trouxeram uma diversidade cultural tão grande que foi impossível para a maioria de nós não nos encantarmos. Não foi diferente com Walter Ribeiro, dono de uma livraria especializada na cultura geek em geral. Ele nos conta que se apaixonou pela cultura desde criança. As primeiras lembranças é eu de cuequinha na frente da TV, com dois anos, três anos, assistindo o Spectrum Man. Então eu cresci com isso. Eu trocava o meu dinheirinho na mesadinha lá do lanche para comprar gibizinho, para comprar os mangás. A busca pela leitura de mangás, ou até mesmo a coleção deles, aumenta gradativamente a cada evento anual que a cidade possui. Maringá hoje possui livrarias e eventos grandiosos que celebram a cultura, como o anime Inga. Os fãs do desenho japonês são chamados de otakus. Mas a parte mais bacana do evento, eu faço uma comparação com o carnaval. Carnaval é festa. E no evento você também está festando. Você vai estar de cosplay sem ninguém te julgar. Você vai estar comprando várias coisas que você gosta. Então assim, conhecer pessoas, encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. Como eu disse antes, apaixonados pelas mesmas coisas que a gente. Então, quando você encontra um amiguinho que gosta das mesmas coisas, é tipo, desculpa falar, pode parecer bobeira, mas é algo gostoso, algo mágico. Então assim, imagina que você tem dez amigos, no evento você tem mil amigos. Então assim, ninguém vai te julgar porque você está usando um cosplay, ninguém vai te julgar porque você está comprando alguma coisa. Não se sabe exatamente quantos maningaenses são amantes da cultura geek japonesa. Mas sabemos que a cada ano que se passa, esse carinho por um mundo tão distante só aumenta. O preconceito com os otakas ainda existe. Mas Walter tem um recadinho para os famosos haters. Ah, eu penso o seguinte sobre haters. Eu acho que respeito acima de tudo. Acho que é o mínimo esperado. Educação vem de casa, respeito você aprende desde pequenininho. Então, tendo respeito e educação, segue o mundo. Cuidado com as coisas que você vai falar, vai dizer, porque palavra e bala de revólver. Depois que sai, não volta. As duas ferem e as duas matam. E sabe aquela brincadeirinha, sabe o nerd que você zoa hoje, ele pode ser o seu patrão amanhã. Eu acredito nisso. Novas regras da Agência Nacional de Saúde para cancelar o plano de saúde entram em vigor. Confira mais sobre o assunto com Lorena Betiati. As novas regras para os planos de saúde já começaram a valer. E de acordo com a Agência Nacional de Saúde, a principal mudança é que o solicitante que declarar o cancelamento de seu contrato deve ter seu pedido atendido no momento. É com vocês. Obrigada, Lorena. No caso do plano individual, o pedido poderá ser feito pessoalmente ou por telefone. Maringá fez 70 anos e o futebol da cidade faz parte desta história. Conheça um pouquinho dos clubes da cidade de canção na próxima matéria. O futebol é um dos esportes mais populares e atualmente o mais praticado em todo o mundo. E o nosso país, o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país que mais representa esta modalidade esportiva. Uma referência para o maringaense é o time mais tradicional da cidade, o Grêmio Maringá. O galo nasceu em 1961. Alvinegro desde criancinha, o preto e branco, estampam seu uniforme. O futebol começou junto com a cidade, na década de 40. Na década de 50 sempre foi o amadorismo. Aí começam os anos 60, o Maringá conheceu a época de ouro do futebol. Foi a partir de 61 com o surgimento do Grêmio Esportivo Maringá. E foi uma época que o torcedor maringaense da região era muito feliz. Marco Aurélio Rocha, ex-goleiro do Flamengo e figura icônica do esporte na cidade, recorda todos os tempos de ouro do futebol maringaense. O momento mais importante realmente foi quando o Grêmio, sem dúvida nenhuma, foi o campeão. Lamentavelmente, lamentavelmente, esse Grêmio, o atual Grêmio, é um Grêmio, com toda sinceridade, sem planejamento. É um Grêmio que é tratado de uma maneira para 30 dias. 1965 foi um ano histórico. O Grêmio Maringá recebeu em casa uma das equipes mais fortes do Brasil na época, o Santos Futebol Clube. Nesse estágio que nós estamos aqui hoje, o Willi Davis vivia absolutamente inotado em todas as partidas que existiam. O público vinha, a família vinha, todo mundo vinha para assistir os jogos. Foi realmente uma coisa muito bacana. Os domingos eram alegres, festivos. Os times eram bons, todos que representavam o Grêmio de Maringá. A cidade ganhou outro personagem na história recente do esporte, o Maringá Futebol Clube, fundado em 2010. Atualmente, os dois clubes municipais encontram dificuldades e desafios para se manterem na elite do futebol estadual e nacional. Apesar disso, se alguém tem dúvida da paixão do maringaense pelo futebol, aqui vai o recado. A gente torce realmente para que o Maringá consiga alcançar os seus objetivos, que é montar um time na cidade para que o torcedor compareça. Estamos torcendo para isso, para que tenhamos uma equipe na primeira divisão, para que voltem novamente o público a se integrar com a equipe, a equipe se integrar com a torcida, as pessoas se integrarem entre elas. Enfim, termos de volta ao futebol que tanto o povo gosta, precisa e merece. Maringá, 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 tricolor és campeão E para você, maringaense, que quer saber mais sobre o esporte da cidade, acesse o site Maringá.com O Jornal Maringá fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima! Música 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 Música